O que vocês estão vendo aí é o antes e o depois dos maiores famosos do cinema internacional, quando eles eram crianças e agora que eles são adultos. Olha só as transformações. Comente aí se você está gostando desse vídeo e do conteúdo do canal e o que pode se melhorar. Não se esqueça de deixar aí ou clicar aí no botão de subscrever e ativar aí o sino de notificação para poder visualizar mais conteúdos dessa qualidade. Não se esqueça também de partilhar com seus amigos aí no WhatsApp, no TikTok, no Instagram e no Facebook. Isto é de utilidade pública. Você precisa conhecer os famosos e comente aí qual é o famoso que ficou mais bonito e era feio quando era pequeno e ficou bonito agora que está grande. E agora o outro que era pequeno, bonito e ficou feio quando ficou grande. Não está recomendando as coisas aí, vamos debatendo aí nos comentários, fazendo amizades. E não se esqueça aí de novo de ativar o sino de notificação e de se inscrever aí para mais. Valeu, cara. Olha aí a Zandaio e os amigos aqui do Bright Pit e também da Viúva Negra. Não se esqueça aí de novo de subscrever e partilhar e comente, cara. Olha aí a Zandaio e aí